Olá nossos queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Como a Lili Brenseya encontra o personagem Yama, que ele interpretou com sucesso na série de TV Imanet e ganhou uma enorme base de fãs. O personagem da Yama tem características semelhantes a Lili. De acordo com o pensamento do ator, Yama é uma pessoa com uma visão muito clara da vida. Essa visão é algo que eu mais amo e me sinto próximo. Yama é uma pessoa que consegue encontrar soluções lógicas para todas as situações, como eu. Eu comparo sua dignidade, compostura e mundo interior comigo. Mas há algo que incomoda a Lili Brenseya em Yama. O passado e a infância de Yaman deixaram a Lili muito triste. A Lili Brenseya vê a sua maior conquista na vida como a popularidade internacional da série de TV Imanet e o personagem de Yama. Esta é uma conquista incrível para ele. O fato de a série ser assistida por pessoas de diferentes culturas o deixa mais feliz do que tudo. A Lili Brenseya explicou que eles tiveram uma nova experiência como uma equipe inteira com as cenas filmadas todos os dias no set de Imanet. Embora a Lili Brenseya tenha dito que as filmagens da série foram exaustivas e longas, ele enfatizou que a felicidade dos atores foi além. Eu me pergunto como a Lili Brenseya encontra o personagem Yama, que ele interpretou com sucesso na série de TV Imanet e ganhou uma enorme base de fãs. A Lili Brenseya tem uma personalidade como Yama na vida real. De acordo com o pensamento do ator, Yama é uma pessoa com uma visão muito clara da vida. Essa visão é algo que ele mais ama e se sente próximo. Assim como ele, Yama é uma pessoa que consegue encontrar soluções lógicas para todas as situações. Sua dignidade, compostura e mundo interior são exatamente os mesmos de A Lili. Mas há algo que o incomoda em Yama. O passado e a infância de Yama. A Lili Brenseya vê a sua maior conquista na vida como a popularidade internacional da série de TV Imanet e o personagem de Yama. Esta é uma conquista incrível para ele. O fato de sua história na série ser apreciada e vista por pessoas de diferentes culturas o deixa mais feliz do que tudo. Embora as filmagens da série sejam exaustivas e longas, a felicidade dos atores vai além. A resposta de A Lili Brenseya à pergunta do repórter, você participará de cenas de nudez? A Lili Brenseya, se houver cenas de nudez na série, ele não desiste dessas cenas, dependendo do papel que desempenha. Mas o ator também enfatizou que gosta de interpretar personagens que sejam um exemplo para a sociedade em geral. A Lili Brenseya é uma pessoa preparada para todas as situações possíveis da vida. Você pode escrever seus próprios pensamentos sobre o player na sessão de comentários do vídeo. Caros amigos que amam o A Lili, assim que as notícias sobre o A Lili chegarem, passaremos para os nossos estimados seguidores. Fique atento para acesso instantâneo às últimas notícias. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe o vídeo. Mantenha as notificações para ser o primeiro a assistir, seja notificado de novos vídeos. Mantenha-se saudável. Tchau.